Vamos, ligado, concentrado a esse ponto, tá? Deus abençoe, vamos neles lá. Vamos lá! Posso salvar agora? Vamos, vamos, tá? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá reencontrando o clube alvinegro, mas encontrando pela primeira vez a torcida do Vozão. Vamos lá, a bola está rolando e você acompanha tudo com a gente no Brasileirão Play. Olha aí o Botafogo já chegando e a primeira falta marcada. Explique o porquê. Porque quando o Guto assume o comando do Ceará lá em 2020, ele é inclusive campeão da Copa do Nordeste com a equipe, a gente vivia tempos pandêmicos e não contava com a presença de público no estádio. Por isso o Guto, sempre que dirigiu o Ceará aí no Castelão, dirigiu sem torcida, portanto ele conhecendo pela primeira vez a força da torcida do Vozão. Como já prende o passe pelo meio, agora com o Zé Ricardo. Buscando ser essa opção, buscando a distribuição. Distribuiu, chega agora no Thiago. Boa abertura pela direita, Eric faz o domínio. Pra cima da marcação, prendeu com a perna esquerda em verde o lado, William Formiga. Recebeu, prende a jogada, toca dentro da área, Janderson bate pro gol, ao desvio. E aí o Matheus faz a defesa. Chegou afastando o Lucas Dias e olha aí, volta pro Ceará, que aposta em jogadores de velocidade. Aberto pela esquerda, Janderson bate pro gol. Bola vai pra fora, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Acompanhou ali o Matheus, essa bola foi pra fora. Tiro de meta pra equipe do Botafogo. Você que está acompanhando com a gente, o Brasileirão Play. Em todos os detalhes pra você. Que entra na área, falta agredir o goleiro adversário, pros dois times. E passe do Eric, vem um chute cruzado do Zé Ricardo. A bola vai pra fora. Outra boa oportunidade para o Ceará. Aí o Zé Ricardo. Olha só, jogada. O Eric tem inteligência, né? Ele acha o espaço entre as pernas da marcação. E aí chega batendo o Zé Ricardo, chute cruzado. Costa, ele vai pra cima da marcação. Ajeitou o corpo. Pode bater. Tocou, Eric agenda pra canhota. E bate na trave. Gol! Na dividida. E é bola na rede. É gol de Nicolás! O gol do Ceará! Para abrir o placar no estádio Castelão. Na boa jogada que envolveu todas as peças praticamente. Do cenário ofensivo do Vozão. De um atacante pro outro. A bola ajeitada. O Eric bate, ela pega na trave. E o Nicolás divide. Toca por último dela. E a bola vai no fundo da rede. Nicolás, o primeiro do jogo. O primeiro do Vozão. O gol é do camisa 9, Maestro Júnior. Gol importantíssimo pro Nicolás. Também pro Ceará, né? O terceiro gol dele na temporada com a camisa do Vozão. Numa bobeada lá do meio de campo do Botafogo. É um passe ruim do Tarik. O Richardson faz uma boa roubada de bola. Já entrega pro Eric que encontra o Nicolás no meio de campo. Ele abre pro Janderson. E aí, como você falou, do jeito que ele gosta. Eric tocou. Zé Ricardo tocou com o Nicolás. Ajeitou. Eric bateu pro gol. Aí faz a defesa o Matheus. E quando acelera, dá esse perigo. Exato. Xay. Richardson tocou. Aí o Osman dividiu. A solução poderia ser o misto lá. O Corinthians tem o misto desde que inaugurou a Arena Corinthians lá em Taquera, na Zona Leste de São Paulo. Nunca ninguém reclamou. Sintético 100% que a galera reclama. É isso. São vários apontamentos. CJ. Nossa. 30 dias, hein, Maestro? A pinta o árbitro. Final de primeiro tempo. Esse campeonato é o sinônimo da emoção, meu povo. É isso. É a série B do campeonato brasileiro. É a saída pelo lado esquerdo pra equipe do Vozão. Agora um pouquinho. Controla a jogada. O Nicolás perde. No buraco da marcação. Recebeu. Gira o corpo. Falta. Os orientes jogador. O Eric está por lá pra cobrança também. Será que é o Chaia ou o Eric? E agora? Autorizou. O Eric levantou pra área. O corte foi feito pelo Márcio. Ele olhou e autorizou. Richardson vai sair pra entrada do Kaique. Quem se prepara pra entrar também é o Bissoli. Bissoli. Base de São Paulo. Atlético Paranaense. Havaí. O mesmo Havaí encontrou um grande momento mais goleador. foi um dos pontos, um dos poucos pontos positivos da campanha do Havaí ano passado na Série A, né? Do time rebaixado. Fazendo só estreia hoje. Com a camisa do Ceará, o Bissoli, como você falou, né? Passagem por Havaí, Atlético Paranaense, Cruzeiro. E a base feita lá no São Paulo. E por outro lado, o Richardson também saindo, como a gente adiantou, cartão amarelado já, né? E o Guto vai precisar desse jogador marcando mais, né? Dando mais combate ali no setor defensivo. Olha só. Vamos pras alterações. Primeira alteração do Tafogo, sai o Edson. E entra o Lucas Cardoso. O Xay vai saindo para a entrada do Guilherme Castilho. O Xay não teve um grande brilho técnico na noite de hoje, mas correu bastante, né? Bastante volume, bastante intensidade para a equipe do Ceará no setor ofensivo. É importante a vitória, né? A gente ouve aplausos para os três jogadores que saíram com a camisa do Ceará. É importante para a retomada de confiança, né? O momento não é bom, mas há um alento, né? Um novo treinador chegando. O jogador tem a confiança da torcida, tem o respaldo do novo técnico. E o torcedor joga com mais tranquilidade. Autorizou o árbitro Guilherme Castilho. Costuma pegar muito bem na bola. Ele vai para a cobrança. Subiu demais. Saiu da direção do Lula. Rapaz, o Mascoste estava lá no meio da galera, hein? O vozão, né? Saiu lá do meio do povo. Lucas Dias. Entupasse outro erro. Começa a errar bastante. As duas equipes, Rony. E meia vai na sexta-feira, às 19h. Botafogo Chapecoense na sexta-feira também, às 19h. Daqui a pouco eu passo mais jogos para vocês. Outro Castilho conduz essa jogada. Pintou a fita, escapou, legal, balançou, cruzou por baixo, Matheus! Agora, no segundo tempo, caiu bastante mesmo o ritmo e a intensidade do jogo. Davi Ricardo está em campo também com a camisa de número 4. O Léo Santos com a camisa de número 98. Daqui a pouco a gente confirma as alterações na equipe do Ceará. Deferme, estou aprendendo, hein? Vem o cruzamento. Para dentro da grande área. Aí a bola vai passando por todo mundo. O Janderson ficou com ela atrás. Para a perna direita no cruzamento. Fechado! Gol! 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 Do Ceará! No primeiro toque na bola, Léo Santos coloca a bola para o fundo da rede. Se antecipando ao goleiro. Olha o cruzamento fechado. O Léo Santos toca de cabeça e a bola vai para o fundo da rede. Amplia o gozão no jogo, Léo Santos! Agora é o seguinte. Veja aí o cruzamento de novo. Ceará 2, Botafogo 0. Claro que a gente pode ver muita coisa ainda nesses 10 minutos, 15 minutos finais de jogo. Mas praticamente o Ceará liquida o resultado, né? Mata o jogo. A gente falava da pouca ofensividade nesse segundo tempo. Da pouca intensidade nessa segunda etapa. Mas agora o Ceará conseguiu empurrar o Botafogo lá para trás. E aí num lindo cruzamento do Janderson. Participou de mais um gol do time do gozão. O Léo Santos antecipa bem o Matheus que saiu mal do gol. E aí o Léo Santos faz o primeiro gol dele com a camisa do Ceará no seu oitavo jogo. O jogador que pertence ao Corinthians fez um campeonato paulista pela ferroviária. O jogador que sofreu com uma lesão muito grave no joelho. Ficou um grande tempo sem atuar. E agora vai ganhando seus minutos aí com a camisa do Ceará. A cobrança de falta já aconteceu. Janderson. Dentro do toque. A tabelinha. Ele vai na linha de fundo. Cruza. Osmã tira. O Salat é o complemento do serviço. Mas é a dificuldade do Botafogo. E a bola mais uma vez parada. Porque tem falta. Falta marcada. Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando com a gente. E olha a chance que tem o Ceará para ampliar. Para marcar. Gol! Davi Ricardo. É o Ceará! É o Ceará! O Ceará ampliando o Rosão cravando a vitória. Davi Ricardo. 20 anos. O Ceará foi buscar lá no Fluminense do Piauí. Está fazendo o seu terceiro gol com a camisa do Rosão. Agora, deixa eu colocar o mérito dessa vitória para o Buto Ferreira. Importantíssima perante o seu torcedor. 3 a 0. Construindo um placar elástico em casa. Janderson. No lance individual. Tentou o passe. Voltou para ele. O corte da marcação. E a ideia dele era muito boa. Ele tentou por duas vezes. Virar o jogo lá para a direita. Encontrar o Bissoli sozinho lá. Entrando na área. Mas foi bem agora a defesa do Botafogo. Dominou. Toca na direita. Impressiona o jogo do Ceará. 3 a 0. Buscando essa reviravolta da situação que tem no campeonato. Controlando a jogada. Vai por todas as vezes. Chamando mais um jogo. Vitragem vai parar. Treinador novo, né? A galera quer mostrar. Ah! Pinto árbitro! Final de jogo. Vitória do Ceará. Vitória importante para o Rosão. Vitória do Ceará 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 O que é isso?